Oi pessoal, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês uma planta que eu sou apaixonado nela Essa aqui pessoal, isso aqui pessoal é uma Cherbukia É uma Cherbukia marginata Aí você fala, mas por que marginata? Você vê a margem dela, a margem das pontinhas tem uma cor diferente, entendeu? Então me falaram que é uma Cherbukia marginata Aí você fala, mas qualquer um te fala, você acredita? A pessoa que me falou que é uma Cherbukia marginata foi o dono do BV Orchides Eu não sei o nome dele, mas ele é orquidófilo há muitos anos, entendeu? Ele mexe com... normalmente do BV Orchides é eles mesmo que fazem os cruzamentos, no caso E quando eu fui comprar algumas orquídeas lá há uns anos atrás Eu mostrei pra ele, ele pegou e me falou que era uma Cherbukia marginata, né? Eu não manjo muito sobre Cherbukia, mas é linda demais Vale a pena, se você achar pra comprar, vale a pena Outra Cherbukia, aí você fala assim, ai, mas eu vou comprar uma Cherbukia, vai demorar muito tempo pra florescer Quando você compra uma Cherbukia, eu vou mostrar uma pra vocês aqui, ó Que eu comprei Eu não lembro se foi, acho que foi 30 reais, não tenho tanta certeza Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é uma Cherbukia superbens alba É uma espécie, é pouco reproduzida E uma adulta dessa aqui é uma fortuna, tá pessoal? Então eu acabei comprando porque eu falei assim, eu quero ter essa planta Comprei, tipo, foi uns 3 bobinhos aqui, tá ligado? Aí esse daqui, ó, que tá virado pra cima, ó, tá vendo a diferença do plantado virado pra cima? Já nasceu aqui Esse outro já nasceu aqui também Olha o último como deu, ó, bem grandão E agora tá com broto Então aí você fala, quando vai florescer Ih, outra, ela quase não tem raiz, tá pessoal? É pouca Quando vai florescer, vai demorar? Vai Mas eu paguei uma planta 30 reais Que ela vai provavelmente confirmar algo pelas características da planta Mas é uma planta que se você for comprar adulta, é 300 reais, entendeu? Então valeu a pena eu pagar 30 reais Valeu super a pena Ela tá aqui pequenininha Tomara que ela sobrevive até a fase adulta, né? Aí eu também tenho essa outra charbuca aqui, ó Charbuca esplêndida Como eu sou uma pessoa que gosta de vasos bufados Eu comprei com duas frentes, tá vendo? Duas frentes não, duas mudinhas juntas Então tá aqui, as duas plantas juntas, tá vendo? Esse ano, ela deu esse brotão enorme aqui e não floresceu Torcer pro ano que vem ela florescer Ela tá dando um broto novo aqui, tá vendo? Então ela já fez outra frente Se continuar, eu vou ter três frentes daqui a um tempo Mas a planta ainda não floresceu Então vamos aguardar E aqui, pessoal, um sonho de consumo Igual meu amigo Thiago fala, eu tenho muitos sonhos de consumo Charbuca crispa alba Gente, é lindo demais Ela é verdinha Tipo assim, ela chama muita atenção Sonho de consumo mesmo Sempre quis ter uma Charbuca crispa alba É... Vale a pena Se você achar pra comprar, compre, vale a pena É muito bonita E ela dá um cacho Essa daqui, como é uma planta nova De primeira floração, ela deu tipo umas dez flores Mas se ela é um pouquinho mais velha, pessoal Ela dá bem mais bonita Tá vendo, ó Bem amarelinha, no caso Meio esverdeada, né Chama atenção Bem... Olha que bonita Eu não vou fazer cápsula nela Que normalmente eu faço cápsula na Charbuca, né Mas esse ano eu não vou fazer cápsula nela, não Vou deixar ela aí É uma planta de fácil cultivo, pessoal Muito fácil cultivo Ela é bem resistente Por que ela é resistente? Por causa que ela tem bastante reserva Então é uma planta que vale a pena Eu tenho e eu recomendo Olha que linda, pessoal Bem verdinho Vamos colocar do lado da outra Pra vocês terem uma impressão melhor Olha Olha que bonita, pessoal A diferença Aí você fala Eita, que bonita Vou comprar uma Compre Eu também tenho uma Cerulha Mas a cerulha, pessoal Eu não sei se é selfie Eu não sei o que que é Pra mim, eu acredito que seja selfie Planta rara de achar A Charbuca e a Crispa cerulha Pelo menos na época que eu comprei Foi difícil de achar Eu comprei ela Uma planta muito legal também Os bulbos dela Tão uns bulbos muito bonitos Tá vendo? E o que acontece A Charbuca é uma planta Que às vezes ela bifurca Como aquela anterior Que eu mostrei pra vocês E aqui, ó Tá vendo? Ó Quando eu comprei Era esses bulbinhos aqui Tá vendo? Ela pegou Deu esse bulbo um pouquinho maior Deu esse outro um pouquinho maior Deu esse E já deu esse bonitão O que acontece Aqui de trás, ó Ela botou de novo Então deu esse broto Se esses dois For pra frente Ela já vai ter duas frentes Então é uma planta Que às vezes você vê Grandes tolceiras, sabe? Em árvores antigas Elas na casa de alguém É Charbuca Aí dá esses cachos enormes Outra diferença Da Charbuca E das outras É que ela enraiza muito Tá vendo? Tirando aquela outra Que as superbras minhas ali Tá vendo? Que eu mostrei pra vocês Ó Ela dá muita raiz E olha esses bulbos Tá vendo? Com a planta essa aqui Desidratar e morrer Dá muito trabalho Tá vendo? Pra ela morrer Porque ela tem reserva É diferente você pegar Uma plantinha Assim, ó Desidratou Desidratou Você perde a planta Agora, ó O tamanho desse bulbo aqui, ó E não tá nem sucado Tá tudo bonitinho O da outra ali Tá um pouco sucado Por quê? Eu deveria replantar Essa planta, entendeu? Já passou da hora De replantar E eu tenho que arrumar Um lugar melhor Pra plantar ela Nós já estamos mexendo Uma planta, né? Eu tava esperando floração Essa aqui Que tá vindo floração também Isso aqui É uma Charbuca Crispa Tipo Então eu tenho Eu tenho a Tipo A Alba E essa Cerulha Aqui Torcendo pra dar Cerulha Aí eu vou ter Três Três variedades, né? Vou ficar muito feliz Aqui ainda Prontei a Alba Junto com a Cerulha A Alba, gente É bem mais fácil Você achar Agora a Cerulha Já é mais difícil Então graças a Deus Eu tenho uma Charbuca e Crispa Cerulha Mas só vamos ter certeza Como eu disse É cruzamento É Celf Só vamos ter certeza Quando florescer, né? Aí vamos ter certeza Se confirmou Porque às vezes Você comprou Uma planta Um cruzamento de Cerulha Que volta pra Tipo, né? Aí Às vezes você tá Tem uma Como chama Uma ansiedade enorme Igual eu tenho Aí você vê Que não é aquilo Que você esperava Aí às vezes Você fica um pouquinho triste Mas É uma Charbuca e Crispa Então Vamos aguardar Espero que tenham gostado Do vídeo Se vocês Se vocês acharem Pra comprar Comprem É uma dessas Assetes enorme Imagina uma Com várias frentes Toda florida Olha o tamanho Dessa aqui É praticamente Um buquê Pra quem não conhece Então essa é a Charbuca Essa é a Fimbriata Fimbriata Não Acabei esquecendo o nome agora Marginata Isso Marginata E a Charbuca e Crispa Álva Normalmente Como eu disse Às vezes eu pego E polenizo Tá vendo? Aí ela voa Pelo orquidário Quando eu falo Voa pelo orquidário Pessoal Semente é um pozinho Se ela pegar Passar um vento forte Ela leva pra muito longe Então As sementes aqui Do meu orquidário Não necessariamente Vai ficar no meu orquidário Pode nascer numa árvore Ali embaixo Qualquer outro lugar Mas eu polenizei No caso Então Esse ano Eu não vou fazer isso Gente E é isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Então Vale a pena Comprar a Charbuca Até mais pessoal Tchau